Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é o pastor Gabriel Batley. 2024 é o ano mais saudável da sua vida, que maravilha! Meus amados, seja bem-vindo a mais uma edição do Pão da Vida Cash. Pra você que já está acompanhando nas nossas semanas, a gente está falando de uma série saúde. E toda semana eu tenho dito isso pra você, que se você quer uma vida mais saudável, sozinho você não consegue. Da mesma forma que a gente precisa de ajuda pra conseguir tudo, conquistar tudo na nossa vida, quando a gente fala de saúde, a gente também precisa de ajuda, de profissionais qualificados, de pessoas que vão nos ajudar a atingir nossos objetivos. E o objetivo dessa série é trazer mais saúde pra sua vida nesse ano 2024. Eu lembro da palavra que eu deixei pra vocês num culto da igreja, que eu falei, 2024 será o ano mais saudável da sua vida. Então da parte de cá do Pão da Vida Cash, a gente está trazendo toda semana, bons profissionais, pessoas que estão de coração aberto pra te ajudar a ter uma vida melhor. Lembrando que pra você viver as promessas de Deus, aqui nesta terra, você vai precisar de um corpo saudável. Imagina você deixar de viver as promessas de Deus, as coisas boas que Deus preparou pra você, porque você está cuidando da saúde no hospital, porque você está em casa sem saúde no joelho, sabe, com sobrepeso e não pode fazer. Como é que você vai caminhar em Israel, a caravana do Pão da Vida pra Israel? Você está com um peso excedente, está com as taxas meio bagunçadas? Enfim, você precisa de uma boa saúde pra viver as coisas boas de Deus. E digo o seguinte, a convidada de hoje é mais do que especial, ela é a minha nutricionista. Eu quero falar hoje pra vocês da nutricionista Suellen. Ela que não é somente nutricionista, é mestre em nutrição, é especialista em todo tipo de casa de nutrição. Eu vou falar pra você, irmão, mulher qualificada, viu? Eu fiquei muito feliz quando ela aceitou o convite. Difícil foi achar a brecha na agenda dela, mas aceitou o convite. Então, no Pão da Vida Cast de hoje, Suellen vai estar falando pra vocês sobre a importância da alimentação quando a gente fala de vida saudável. Eu oro e espero que esse podcast traga conhecimento e uma luz mais saudável, um ano mais saudável pra você. Que Deus te abençoe. Suellen, muito obrigado, viu, por ter vindo hoje. Muito obrigado de verdade. É um prazer estar aqui, participar desse momento. Me sinto muito feliz. Já conheço o pastor e a esposa. Há quanto tempo já a gente tá... Já tem um, acho que um ano, né? Quase dois anos. Imagina, né, amor? Isso. Que eu acompanho, que eu cuido, que eu tenho esse prazer de cuidar da saúde deles. E eles são muito disciplinados, seguem ali. Ah, você não fica falando dos irmãos, vão acreditar. É, a gente ajusta, vai ajustando, né? E é um prazer estar aqui e levar um pouco da saúde, da nutrição, para os irmãos que estão nos assistindo, nos acompanhando. E pra eles também poderem ter essa vivência, conhecer um pouco mais sobre como a alimentação pode transformar a vida deles e ajudá-los de forma positiva. Isso foi uma coisa que me mudou demais, sabe? Você viu as fotos de como eu era antigamente, como eu sou hoje. Os irmãos que estão acompanhando o Pão da Vida Cash. Pela primeira vez hoje, eu contei isso nos outros episódios, eu cheguei a pesar 160 quilos. Meu irmão não tinha disposição pra nada. E vi na alimentação, no jeito de comer, uma mudança de vida absurda. Simplesmente pelo fato de eu mudar aquilo que eu estava comendo. Quando eu comecei, muito pesado, dava pra fazer exercício. Assim, até dava, mas era um exercício muito limitado. Era um exercício curtinho. Então, o que é que realmente fez a diferença? Aquilo que eu tava colocando pra dentro. E eu queria que você já começasse, Suelen, falando pro pessoal a importância, né? De ter uma alimentação pra vida da pessoa. Não falo somente de alguns outros objetivos e secundários. Pra vida da pessoa. Comer é vida, né? Isso. Quando o pastor chegou, cansado, fadigado, indisposto. Que isso são sintomas, né? Característicos de pessoas que estão com obesidade. Com sobrepeso. Fala isso aí, por favor. Isso. Eu fiz uma pesquisa lá na igreja, no culto lá, culto de quinta-feira. Eu fiz uma pesquisa assim, digo, levanta a mão. Quem acorda de manhã com dor de cabeça? Os irmãos, tufe. Levantaram a mão. Eu comecei a dizer aquilo que eu sentia. Fala aí, qual é o sintoma da obesidade? Existem sintomas específicos que aí eu quero que vocês vão analisando. Cansaço, né? Acorda cansada. Acorda com aquela indisposição. Ou quando acorda, né? Vai dormir muito tarde e não tem sono. Então, insônia. O cabelo, ele acaba caindo com mais frequência nas mulheres. Cabelo caindo. Unhas fracas. A pele mais oleosa. Cansaço, pacientes que apresentam, né? No dia a dia, não conseguem realizar tarefas diárias. Como, por exemplo, arrumar a casa e já está cansada. Faz as atividades diárias ali, já tem que ficar sentada porque já está muito cansada. E essa indisposição, essa fadiga, ela é o quê? Um acúmulo de gordura que tem no nosso corpo e o nosso corpo, ele vai o quê? Armazenando. Então, esse armazenamento de gordura vai causando uma série de consequências para o nosso corpo. E o corpo, ele começa a ligar sinais de alerta. Como, por exemplo, dores nas pernas, dificuldade de concentração. Aquela pessoa que não consegue se concentrar, que toda hora está com fome. Ou com vontade também de comer doce. Então, aquelas pessoas que têm um paladar mais para doce. Que já acordam, já querem comer. Come, não está saciado, não tem uma saciedade. Então, é todo um desequilíbrio. E é toda uma desorganização hormonal, fisiológica daquele paciente. Que aí, quando ele se vê, já está muito sobrepeso. Aquela gordura na região da barriga, principalmente. E aí, o pastor, ele já estava assim, olha, nos cultos, cansado. Falava, cansava. Ia dormir... Não parece que o Espírito Santo está revelando para você tudo o que eu senti. Ia dormir com a esposa, roncava a noite todinha. E aí... Isso ali contou, foi? Não, mas eram sintomas dele, pessoal. E aí, e toda essa série de consequências no corpo do paciente. E ele acaba se acostumando com isso. Aí parece que fica normal. Não é normal, não vou ficar desse jeito. Roncava muito. Nossa, meu Deus do céu. E ela se assustava. Na primeira noite que a gente dormia, ela dizia, meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir dormir? Ela está ali, está na sala de produção. Irmão, era sério. Parecia uma motosserra ligada. Meu amigo, não. Estão se identificando aí? Estão se acusando? Isso. Isso era sobrepeso. Sem contar que, às vezes, consumiu algum alimento e tinha o quê? Refluxo. E aí começava a ter dores no estômago. Nossa, demais. E, às vezes, até sensibilidade com alguns alimentos. Como, por exemplo, ou o intestino, ele dava uma diarreia, ou então você estava muito constipado. Então, ou você tinha muita dificuldade de ir ao banheiro, ou então quando comia determinado alimento, que você tinha mais uma sensibilidade, como leite, glúten, de tão inflamado que esse estômago estava. Eu sentia muito com farofa. Ó, a farofa. Comidas derivadas de milho também, muitos pacientes sentem. Então, é uma série de sintomas que eu pergunto a vocês. Como vocês conseguem conviver com isso? Então, a gente precisa sair da zona de conforto. É isso que eu queria que o pessoal entendesse. Quando a gente fala a respeito disso, eu quero dizer pra você o seguinte. Não é normal você sentir essas coisas. Porque a pessoa se acostuma, né? Isso. Não, normal é todo mundo sentir dor. Normal é todo mundo comer alguma coisa e ficar... Não é isso. E é ruim viver desse jeito, né? Isso. É ruim demais. Horrível, gente. E a gente precisa aprender a ter uma qualidade de vida. Ah, Suelen, é difícil. É caro. Eu não consigo. Eu não tenho tempo. Isso são reclamações comuns, né? De desculpas de algumas pessoas que dizem isso. Qual é a sensação que você escuta quando você chega no consultório? Não tenho tempo ou então... Pra cozinhar. Pra cozinhar, isso. Pra ir no mercado. É. Não tenho tempo pra fazer a comida. Ou então, ah, é muito caro. Passe coisa básica, né? E o pastor sabe que minha ideia é até bem básica, né? Que são coisas do dia a dia. Foi a primeira coisa que eu cheguei pra você e... Eu gosto de Suelen porque ela coloca comida real. Foi a primeira coisa que eu cheguei pra ela. Porque eu tive uma experiência com uma nutricionista que não foi uma experiência legal. Porque ela colocou muita coisa difícil de encontrar. Ela colocou coisa que eu nem sabia que existia. Islã veio descobrir um dia desse. Ou muito elaborada, né? Ela colocou grão. Eram uns grãos, assim, diferentes. Umas frutas muito difíceis. Quinoa. Pitaia. Eu falei, rapaz, eu só vou comer quando tiver na safra. E lascou. É, não era... O que mais tinha? Ou então muitas preparações difíceis, né? Assim, pra Islã ter que cozinhar. Nossa, complicado demais. E aí a gente tem que facilitar. Porque, paixão, já não é um processo fácil. Sair do grau de sedentarismo, de obesidade. Primeiro, a gente precisa entender. Obesidade, ela é uma doença crônica. E ela precisa ser tratada como tal. Então, a gente precisa tratar essa obesidade, esse sobrepeso, de vários fatores. Como medicamentosa, né? Existe tratamento através da medicação. Mas, a base é a dieta e o treino. É a alimentação e o estilo de vida. A mudança. Quando o paciente, ele chega no meu consultório, eu sempre pergunto, isso é uma pergunta pra vocês. O quanto você está disposta ou disposto a mudar? O quanto você deseja sair dessa zona de conforto pra avançar e sair desse quadro de obesidade? Desse nível de gordura que está fazendo todos esses sintomas na sua vida? É fácil, Suelen? Não é. Tá aí o pastor que sabe, que já vem nessa luta diária de longo tempo, né? Então, isso é uma mudança de estilo de vida. É uma mudança de mentalidade. Principalmente, a gente precisa mudar a mente. E de comportamento. Como? Mudar a rotina, o ambiente. Quando estiver no supermercado, procurar opções mais saudáveis. E até, quando a gente começa a fazer um plano alimentar, vocês vão perceber que até o valor, ele é menor. Porque a gente não começa a colocar besteiras, né? Comidas gordurosas, salgadinhos, bolacha. Comer bem é barato. Isso. Comer bem, comer saudável, é muito mais barato do que você comer porcaria. É muito mais barato. Você faça só... Faça uma feira saudável. Isla fica besta, às vezes, quando a gente vai passar as coisas. Quem faz uma feira, assim, pra mês e não dá um valor absurdo. Quando você coloca as coisas que não são boas, bolacha. É, você coloca pipoca. Bolo, salgado. Aí o valor vai lá pra cima. Bota carboidrato básico. Carboidrato é massa. Batata doce, macaxeira, enango. Coloca o preço de uma batata doce, coloca o preço de uma coxinha. Com o preço de uma coxinha, você compra o quê? Você compra ali, a feira de padaria. A compra de padaria que você compra toda manhã. Você faz a feira de coisa saudável. É uma coisa, assim, muito... Ele falou em carboidrato, né? E é bom a gente explicar pra os nossos ouvintes. Pra eles entenderem a base de uma alimentação. Que seria o carboidrato, a proteína e as verduras e os legumes. As verduras, legumes, frutas, a gente encontra nas hortaliças, na batatinha, na cenoura, nos legumes gerais. Alface, tomate. Então, a gente vai colocar o que o paciente, ele tem mais acessibilidade, né? A aceitação. Então, a gente coloca as verduras lá. O carboidrato são as nossas... São as massas. Que é o quê? O pão, a tapioca, o cuscuz, que são os carboidratos simples. E tem os carboidratos complexos, que é aquele que vem da nossa terra. Que a gente produz. Batata doce, macaxeira, o arroz. Então, esses carboidratos são... São bem melhores, né? São bem melhores. São responsáveis por nos dar força, energia. Então, eles vão dar a energia que o nosso paciente precisa. Só que tem que estar calculado dentro daquelas calorias. O carboidrato ali mais baixinho, pesadinho. Então, é calculado pra aquele paciente. Por exemplo, pessoal, a dieta de Gabriel, do pastor Gabriel, ele come mais do que de isla, né? Porque são percentuais de gordura diferentes e altura, peso. Então, cada um tem a sua. Então, a gente montou o carboidrato, escolheu. E é importante lembrar, não pode misturar os carboidratos. Então, ou arroz, ou batata doce, ou macaxeira. Já fica uma dica pra você, por exemplo, no seu almoço. Não coma arroz, macarrão e cuscuz na mesma refeição. Escolheu um. Você pode escolher um, coloca ali... Tem aquela regrinha que é até muito boa. Você pega um prato, aí divide em três, né? Isso. Aí, a metade do prato a gente coloca de folhas, de verdura, de legumes cozidos ou cruz, né? E a metade a gente vai colocar de duas a três colheres, né? Poções de arroz ou fatias de batata doce ou macaxeira. A gente pode deixar o cuscuz, que cuscuz é vida, no café da manhã. Aí, a gente não coloca agora no almoço. E aí, escolhe um desses carboidratos. Pode acrescentar o feijão. É uma dúvida muito comum também. Posso comer feijão? Pode. Feijão, grão de bico, lentilha são leguminosas. Então, a gente pode colocar, porque eles são fibras, que vão dar mais saciedade ao paciente. Então, a gente pode estar colocando lá o famoso arroz com feijão, que dá uma combinação excelente, básica, prática do dia a dia. É uma coisa que muitos irmãos chegam pra mim, e porque eu tenho um acompanhamento com a nutricionista, dizem, pastor, o que você come? Eu falei, normal. O que todo mundo come? Eu como arroz, feijão, salada e carne. E carne. E aí, falou na carne, né? A proteína, que eu tanto falo com o Gabriel. A proteína, ela é a base. Então, se eu pudesse dar uma dica aqui hoje. Já agora. Já agora. Tem uma pergunta aqui de dicas rápidas, mas você já vai lançar a primeira aí agora. A primeira é, Suelen, dica básica pra quem quer começar um novo estilo de vida. Priorize as proteínas na sua dieta. Proteínas em todas as refeições. Quais são essas proteínas? Ovos, carne, frango e peixe. E queijo, né? Queijos brancos. Então, as proteínas vão estar em todas as refeições de vocês. Nós vamos priorizar isso. O café da manhã, os ovos, o queijo. É importante você ressaltar que a proteína é o que dá a sensação de saciedade, né? Isso. É o que segura você. Não deixa você com fome. Nos dá saciedade. Além de favorecer o aumento do músculo, né? Que é aquela construção muscular. A fibra, né? Precisa dessa fonte de proteína lá pra aumentar, dar volume, definição. Então, e principalmente o envelhecimento saudável. A cada década, né? 20, 30, 40, 60 anos. Então, nós estamos envelhecendo. Nós vamos perdendo esse músculo. Então, se nós estamos perdendo esse músculo, nós precisamos preservá-lo e aumentar esse armazenamento aí a longo prazo. Então, a gente já perde naturalmente essa massa muscular. Então, os nossos irmãos, quem tem 40, 50, 60 anos, mulheres que estão entrando na menopausa, isso é muito importante pra elas também. Porque vocês vão estar, os hormônios vão estar em queda, vão estar diminuindo e a musculatura vai junto. Então, a gente precisa produzir essa massa muscular e deixar ela armazenada. Daqui a pouco é uma artrite, é uma artrose, né? Daqui a pouco. É uma dor muscular, tudo dói. Então, a proteína em todas as refeições e a musculação, né? Que aí depois nós vamos falando. Eu achei, tá até... Adriana Karina, ela chegou pra mim. Adriana, a menina que trabalha aqui, que trabalha lá naquele calceta que eu lhe mostrei. Ela come muito, muito pouco. E ela vive sentindo fome. Ela chegou pra mim e disse, Gabriel, por que eu sinto fome de 10 horas? De que você come de manhã, quando você acorda? Ela falou, como 4, 5, 6 bolachinhas creme e crack, toma um café. Eu falei, Adriana, isso não é nada pro que o seu corpo precisa. Só o carboidrato, porque a bolacha é carboidrato. E o café com açúcar. E o café com açúcar. Então, faltou o quê? A proteína. Ela colocar o quê? Dois ovos mexidos ou cozidos ou uma fata de queijo. E faltou a fruta. Então, ela vai conseguir ter saciedade. Não é o que eu falo muitas vezes? Pô, você não vai ficar beijando. Eu não quero que você coma menos. Nesse momento, você tá precisando comer mais. Agora, comer aquilo que realmente precisa. Sabe? Porque você tá lá. Uma galera. Ah, de manhã, eu como dois pães. Dois pães francês. É o que eu como de manhã com uma fatiazinha, um pouquinho de manteiga, só pra dar sabor. Não. Coma seus dois pães, agora coloca dois ovos. Isso. O problema nunca é o pão. O problema é porque a gente não agrega valor nutricional ao pão. Porque o pão, ele pode sim ser consumido, está na dieta. Ah, olha só, o pão integral. Inclusive, eu meio café da manhã todo dia. Ou é pão francês ou é uma fatia de pão torrada. Eu não gosto de pão... Eu, assim, tem quem goste. Eu não gosto de pão integral. Olha, vamos saber se ele já aprendeu a dieta dele. Você coloca o pão com o quê? Com três ovos. Olha aí. Todo da manhã. Faça chuva, faça sol. E a... E uma fruta. Aí coloca aí, às vezes, eu tô afim de uma tangerina. Às vezes é uma maçã. Aí, quando eu ponho a maçã, eu coloco um pouquinho de fibra, um pouquinho de aveia, o canela, que dá um saborzinho, mamão e tal. Isso. Eu como um arrumo, eu fico cheio, eu fico assim, tá, cheio o dia todo. Você não tem fome duas horas da torta, que hora que é o almoço? Que você vai almoçar. Perceberam, né, pessoal? A gente dá saciedade, aumenta a densidade calórica do prato, né? Então, a gente agrega valor nutricional. Ele falou da fruta, que tem vitaminas e minerais. Falou da fibra, que a fibra também dá essa saciedade. Que é aveia, né? A linhaça, a semente de abóbora, de gergelim, de linha... Granola entra. A granola zera açúcar, que tem algumas granolas com açúcar. Então, a gente já vai lendo o rótulo, vai tirando o que tem açúcar, assim, aparente. Mas coloca lá pra aumentar, melhorar esse aporte nutricional. E dá mais saciedade pra aguentar, fazer atividades diárias. Senão, o paciente começa a sentir dor de cabeça. Ah, eu comecei a fazer dieta, tô sentindo dor de cabeça. Não. Ela está se alimentando mal, cortou tudo e não colocou, acrescentou a proteína, e tá só ali no carboidrato, na bolacha, no biscoito, ou no pão doce, sem proteína. Aí você vai sofrer muito. Você vai fazer aquele negócio. Dieta é passar fome, e não é não. Não passa fome, não. Você não fica desesperado por comida, não. Talvez nos primeiros dias tá reacostumando, né? Interessante falar. Eu acho isso extremamente importante. Que o primeiro contato seu com o paciente, você não vai impor uma dieta igual pra mim. Você vai fazer uma reeducação alimentar. Isso, muito importante. Você vai me dizer o que você costuma comer durante o seu dia, seus horários, sua rotina. Sua semana, né? Na semana. E aí a gente vai ajustando, agregando valor. Por exemplo, ah, eu como pão com café com açúcar. Então a gente já coloca, deixa o pão, coloca os dois ovos, acrescenta a fruta e o cafezinho sem açúcar. Fala isso, por que é que é tão importante tirar o açúcar do café? Ah, o açúcar é um dos, se não for o principal vilão hoje do adoecimento da população. Então se eu pudesse dizer assim, qual o alimento mais prejudicial hoje seria o açúcar? Então é um veneno. Ele é super cancerígeno. Alguns estudos já mostram até risco de Alzheimer, de AVC. Do açúcar. Sim, do açúcar. De tanto aquele paciente consumir açúcar a longo prazo e está acontecendo essa degeneração no cérebro. Então a gente precisa retirar o açúcar porque o nosso corpo se acostuma. Nossas papilas, da nossa boca, elas vão se acostumar ao gosto amargo novamente e não ao doce. Porque os alimentos já têm doce, as frutas já têm o doce das frutas. Por exemplo, uma salada de fruta, você não precisa colocar um litro de leite condensado. Já é doce, já é gostoso. Imagina aí, vou dizer pra você. Olha, eu vou atacar você que coloca leite condensado na salada. Você está chegando dizendo, Jesus, o senhor fez uma frutinha perfeita. Não, Jesus, o senhor não fez uma frutinha tão perfeita. Eu vou dar só uma melhorada no trabalho que o senhor já fez. Ele já fez a fruta daquele jeito pra ter aquele sabor. Você coloca leite condensado, você está querendo dar uma caprichada no trabalho de Jesus. Então, para pra refletir aí, né? Então Jesus já fez doce, irmão. Eu falo isso, Suelen sabe do meu hábito, do hábito que eu tenho de jejuar. E uma das coisas que o jejum, eu falei até pra ela, atrapalhe e tal, me ajude e pá, conversa pra outro dia. E uma das coisas que o jejum me ensinou foi que ele limpou o meu paladar. Isso. Porque eu não sentia o gosto verdadeiro das coisas. O porquê tem gente que come comida com muito sal, com muito açúcar. E quando você prova, acontece muito quando os irmãos dizem, pastor, come em tal canto que a comida é boa. Eu morro de medo de aceitar a recomendação de comer. Porque a gente, come em tal canto que a comida é boa. Chega lá, comida extremamente salgada. Muito tempero, condimentos. Muito gordura, muito condimento. Você come aqui, nossa. Isso. Aí, às vezes, o mesmo prato. Eu tô comendo aqui, o irmão tá comendo lá. Não, meu irmão, peraí. Não, pastor, tá uma delícia. Mas você não sabe o que é. A sua língua já tá tão acostumada com aquele tipo de sabor, que quando você prova um alimento diferente, ou um alimento puro, você diz, não é doce, não é gostoso. Então, tudo isso parte da reeducação alimentar, né? Isso. O primeiro mês, eu costumo dizer que a gente vai modular o corpo do paciente. Então, ele vai se adaptar à dieta, ele vai se familiarizar com aquele novo estilo de vida. Então, é uma adaptação. Que é o quê? Vamos reduzir riscos, danos. Então, eu vou tirando aos poucos, né? Não vai ser aquela mudança drástica. Claro que se o paciente, ele já vem de anos comendo mal, não vai ser em um mês que a gente vai conseguir mudar isso. Então, pessoal, é um processo, né? É um caminho. É do mesmo jeito, né? Quando a gente tá na igreja, a gente tá buscando a salvação, né? É um caminho. É. Que a gente precisa estar ali todos os dias, todos os dias, nos alimentando do Espírito, não é isso? Buscando o Deus. Então, da mesma forma, a nossa alimentação. É um hábito que você começa a fazer todos os dias, um pouquinho de cada vez. Ah, hoje eu venci o dia de hoje. Você sabe uma coisa que me ajudou muito? Você saber o que você ia comer nas refeições. A primeira coisa que a Suelen faz, que ela fez isso comigo, é definir o horário de refeição para o seu corpo comer. Você tem que saber a hora que você vai comer. Um dos grandes prejuízos de vilão de alimentação é você comer a hora que dá. Isso acaba com qualquer hora, porque você vai comer mais, né? Algumas pessoas perguntam assim, Suelen, a maior dificuldade hoje é o planejamento. Então, se eu pudesse dar uma dica para vocês. Quem quer emagrecer? Organização. Se você tiver essa organização nos seus horários, já planejar o dia, já deixar ali algumas coisas já elaboradas na geladeira, para ir facilitando, já melhora. Porque às vezes, Gabriel, as pessoas elas querem só o mais fácil, o mais prático. E ninguém quer ter esse esforço de ir lá, de fazer, de comprar os alimentos mais saudáveis na feira. De, na semana, no domingo ou no sábado, já deixar a proteína cortada, eu digo muito. Para cozinhar. Para cozinhar. Deixe lá o frango e a carne porcionada, já congelado. Você sabe o que é que eu faço quando a gente compra? A gente aprendeu isso com o Suelen. Você sabe o que é que a gente faz quando vai comprar carne? Eu já peço para o cara do açougue já porcionar. Ele porciona para a gente em porção de 500 gramas. Que é para mim, para Isla e para Davi. 500 gramas de carne já, seja moída, seja em bife, ele já separa já. Eu só descongelo aquilo que vai usar, aquilo que vai cozinhar no dia. Do dia. O frango, do mesmo jeito, o peixe. Então, já deixa porcionado. Porque como vai usar produto em todas as refeições, então já está lá organizado. Então, a organização. Planejou a semana, viu lá na dieta que eu vou entregar, no cardápio. Amanhã eu vou comer 120 gramas de proteína, que é de frango, carne, opa. Então, já tira o do almoço e do jantar. Já deixa lá pronto para a semana, organizado lá todos os dias. E se esforça, né? A gente tem que ter um esforço de Isla, por exemplo, para retirar a comida. E fazer essa... Ir lá na cozinha, fazer esse planejamento, essa organização. É muito importante você falar disso, que toda essa questão de esforço está muito ligada à sua prioridade. Hoje, comer bem para mim é prioridade. Por quê? Porque eu caí na real, de que tudo está dependendo da minha alimentação. Vou lhe dar um exemplo simples. Eu gosto de tomar açaí. E reservo alguns dias para mim tomar açaí, porque todos os dias faz mal. Porque o açaí já é doce. O pessoal vai e coloca açúcar. Então, tem uma grande quantidade de açúcar no açaí. Quando eu tomo o açaí, à noite, no outro dia de manhã, eu estou com a dor de cabeça horrível. Muita dor de cabeça. Talvez você tenha isso. Talvez seja excesso de açúcar no seu corpo. Dor de cabeça. Aí, o que é que a gente faz? Saber o que é que você vai comer. Saber dosar as coisas. Quando o Suelen chega, ela vai dizer para você, ó, está aqui a sua dieta. E vai começar a lhe dar dicas. Ela vai lhe dar dicas de como você executar. Por isso que é tão importante você ter a ajuda de alguém que compreenda a sua realidade. Porque se uma pessoa, por exemplo, trabalha de vigilante noturno, ou a pessoa trabalha em casa de família. Tem muitos irmãos que estão acompanhando a gente, irmãs, trabalham em casa de família. E tal, o que é que eu faço? Como é que eu faço? Então, conhecer. O QR Code está pronto? Já está aí na tela? Está desse lado aqui, né? Desse lado aqui? A gente deixou aí para vocês. Suelen, não me dê um real por isso. Eu falo para vocês. Não, não que eu não merecesse. Eu acho que eu merecia. Mas eu quero deixar esse QR Code aqui. Por quê? Porque eu quero recomendar a Suelen, porque ela é uma nutricionista que entende a sua realidade. Você vai chegar para ela e dizer, ó, eu tenho que cozinhar para mim e para a casa toda. Então, não dá. Porque como é que eu chego para uma pessoa que cozinha carne todo dia? Um exemplo. Uma dona de casa que cozinha carne, cozinha feijão para a família toda. Não, você vai comer peixe. Não, você vai comer carne. Então, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai adequar? Não, aqui em casa, todo dia, eu tenho que ir na padaria, porque eu tenho que comprar filóis para a minha família. Minha família ama filóis, ama pastel. E eu quero mudar de vida. O que é que eu compro? Então, é uma consulta personalizada. E eu garanto para vocês que ela vai colocar o que você gosta de comer. Isso. Isso é incrível. Porque eu cheguei para a Suelen e disse, eu gosto de cuscuz e gosto de pão. Meu café da manhã ou é cuscuz ou é pão ou é tapioca. Você se vira aí. Coloca aí a quantidade. E é assim. E por incrível que pareça, dá certo. Funciona. Cuscuz, pão francês e tapioca. É o que eu gosto de comer no meu café da manhã. Nordestino mesmo. É nordestino. É cuscuz com carne de sol, é cuscuz com ovo, é cuscuz com ovo, tomate. Fica bom, viu? Aí você coloca lá, coloca uma tapioquinha. Com franho desfiado, com carne. Ah, é bom, mano. Excelente. É ruim. E o segredo também, pessoal, é que cada quantidade dessa, né? Do cuscuz, a tapioca, tem uma grama específica, né? Uma quantidade específica para você. Deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Desculpa interromper. Mas no primeiro mês, você liga muito para a quantidade? Não. Eu vou reeducar o paciente. Eu vou logo entender. A Adriana está ali. Ele vai começar uma dieta com você em nome de Jesus. Jesus, cura teu cérebro. Ajuda teu cérebro, Jesus. No primeiro mês de Adriana, você vai colocar... Como é que você coloca? Ele não vai estar familiarizado com gramas, não vai estar familiarizado com pesar, comida. Que é uma coisa que eu já estou há três anos comendo e já faço. Já sabe. Com ele como é. Que é o mesmo caso das pessoas que nos acompanham. Adriana vai chegar lá no meu consultório, né? E eu vou perguntar como é a rotina deste irmão, né? Os horários que ele come. Se ele falar mal de mim, dizer que eu boto ele para trabalhar demais. Ai, meu Deus. Você me conta, não conta? Não, eu conto. E ainda bem que aqui tem copa para ele trazer a comida dele. Vamos ver se ele vai estar marmitando aqui, viu, Adriana? Tá certo. Tem que trazer as comidas porcionadas. Mas eu vou ensinar, Adriana, a comida. O mais importante é você ter uma boa relação com a comida. Então, você estando bem psicologicamente, emocionalmente, isso é muito importante. Porque, às vezes, tem muitos irmãos, né? Muitos pacientes que eles chegam lá no meu consultório ansiosos, descontrola na comida. Ah, Sueli, eu estou passando por um problema. Quem não tem problema? Verdade. Então, todos nós estamos passando por algum problema, seja de caráter que for. E aí, acaba que as pessoas descontam na comida. Então, eu quero comer muito, me dá vontade muito de comer doce, salgado. Então, vamos controlar isso. Como? Tem estratégias. Adriana vai me dizer o que ele come. E eu vou reduzir essas quantidades em colheres. Então, ah, Sueli, eu como uma tapioca grande. Então, vamos comer uma média. Ah, Sueli, eu como um cuscuz. Uma bacia de cuscuz. Então, cuscuz pode, gente. Cuscuz é super nutritivo. Tem um valor nutricional aí elevadíssimo. Só que a quantidade do que está sendo ingerido. Então, eu vou dizer, Adriana, que ele só vai comer três colheres daquela maior de servir. Ó, Adriana, coloca só três. E aí, coloca mais três ovos mexidos. Essa é a questão da fritura, né? Sueli, eu posso estar com margarina, com manteiga, com o que é que eu coloco? Isso é muito comum também. Então, ele vai fritar esse ovo com o quê? Eu sugiro muito usar o azeite de oliva ou a manteiga da terra. A margarina não, porque a margarina é industrializado, gordura trans e extremamente ofensiva para o nosso corpo. E o azeite de oliva é uma gordura poliinsaturada, que é aquela gordura que vai aumentar o nosso colesterol bom, vai favorecer, não vai entupir as nossas famosas veias. Então, é aquela gordura de origem vegetal. E aí, a manteiga, ela é de origem animal, é uma gordura de origem animal, né? É derivado. Pode ser, alguns pacientes que têm colesterol, a gente também dá uma reduzida. Então, é muito específico. Então, eu vou dizer, Adriana, o seguinte. Adriana, mexe lá na manteiga da terra um pouquinho, né? Que é natural. Ele gosta de azeite. Ele gosta de azeite. Ele gosta de azeite. Amém. Então, já que ele gosta de azeite, melhor ainda. Então, se pudesse eu sugerir aqui, refolga mulheres com azeite, tanto o arroz como também o ovo, né? Só mexe lá, dá uma leve mexida e dá super certo. Coloca, Adriana, o cuscuz e a tapioca com os ovos, né? Ou o queijo. Queijos. Queijo coalho. Queijo coalho. Excelente queijo coalho da nossa terra. Só não pode ser o queijo de manteiga e o mussarela. Queijo de manteiga e o queijo de mussarela também não, porque é muito amarelo, gorduroso. Então, prefere queijos brancos. Queijo minas. Minas fresca, o ricota, o cottage. Mas o mais comum mesmo é o queijo de... Queijo coalho. Queijo coalho. Tem ainda o light, mas tanto faz. A gente deixa lá duas fatias, dois pedaços. Então, tá vendo que é super simples e coloca uma fruta da preferência dele. É uma baita refeição, viu? Isso. Adriana não vai vir trabalhar estressado. Vai não. Não vai estar aqui reclamando de fome. De manhã ele fica estressado com fome. Isso. E vai estar super nutritivo, saudável e ainda perdendo peso. Uau! Aí, Adriana. Toma posse, meu irmão. Eita, glória a Deus. Receba. E aí, depois disso, Adriana tem o horário dele de almoço. Na hora do almoço, ele vai priorizar o quê? Como a gente já tinha falado. Ou arroz... Não fala mais não. Não, vamos deixar. Pessoal, ele não vai pra consulta. Fala não. Vai falar não. Adriana vai pra consulta. Ele tava escrevendo. Tava anotando, amor. Falta só o carimbo dela. Não, o café da manhã perfeito você recebeu aí. E se eu puser pra você, pra deixar mais gostoso ainda, e dar uma encorpada, eu ainda cortava uma tomate em cubinho, colocava aí cheiro verde, colocava... Eu gosto de cebolinha. Quem não gosta, eu gosto de cebolinha. Aí, você enche o cuscuz, que tomate quase não tem caloria. Tomate não engorda. Se no seu almoço você quiser comer três tomates, você pode comer três tomates inteiras. Cortada lá, encher o prato de tomate e alface, eu colocaria tomate, colocaria cebolinha. Isso. Aí, eu temperaria, fazia o temperozinho com cebola, colocava um... Eu tô com... Deixa pra... Eu tô morrendo de fome. Os ovos também, ele pode colocar aqueles, o tempero do chimichu, é do gás, pode fazer usar esses temperos naturais. Gente, fica gostoso. Fica. Esse podcast vai ser o podcast mais saboroso que a gente já fez esse ano já, viu? Nutritivo está sendo. Isso. Então, falar pros irmãos o seguinte, você saber o que você tá comendo faz toda a diferença. Vou dar um exemplo da minha galera. Sou pastor. O que eu prezo mais pros irmãos, que principalmente nos acompanham, saibam quem você está ouvindo e o que você está ouvindo? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. A Bíblia diz que os olhos e os ouvidos são a janela da alma. Qual é a janela do corpo? A boca. Ou seja, se eu quero encher meu coração, minha alma de coisas boas, eu vou ouvir aquilo que é bom. Vou ouvir a pregação da palavra de Deus por alguém que prega de verdade. Não a ruma de caba sem vergonha que tem por aí. Ouvir a palavra boa, pura, Bíblia, Jesus Cristo, tal. Você vai prezar por aquilo que você ouve. Que eu tenho certeza que você tá acompanhando a pão da vida, você preza por isso. Você começa a entender que você tem que prezar pelo que entra no seu corpo. E durante muito tempo, eu tinha uma convicção. Eu vou comer só pra matar a minha fome e acabou-se. E isso me prejudicou demais. Vou comer pra matar a minha fome. E não sabia o que comia. Não sabia o que ia comer, nem o que comia no ato. Ou seja, se eu comesse aqui um sanduíche, se eu comesse aqui... Eu não sabia o valor nutricional. Eu não sabia se aquilo ali ia entupir minha veia, ia levar minha pressão, ia me deixar pré-diabético, ia me dar dor de cabeça, ia me dar indisposição. Então, quando você tem uma ajuda assim, quando você tem informação na internet, é o que não falta. Você coloca aí alimentos anti-inflamatórios. Fala aí, Suela. Alimentos anti-inflamatórios. E o que é uma pessoa que tá inflamada? Fala aí pros irmãos. Os alimentos anti-inflamatórios são aqueles alimentos que vão ajudar a limpar limpar, fazer, vamos, tipo um detox no corpo, no nosso corpo. Essa inflamação causada desses alimentos, que muitas vezes são até cancerígenos, alimentos industrializados, que hoje a indústria tá aí colocando vários alimentos pra gente, como por exemplo, mortandela, salsicha, linguiça, sorvete. Esses alimentos que tem um teor muito alto de sódio, né, que é o sal, de açúcar. Esses alimentos que ficam muito tempo na prateleira, que tem muitos conservantes, corantes. Então, vai inflamando o nosso corpo. E aí, sentindo tudo isso que o pastor Gabriel falou. Então, quando o paciente chega lá no consultório já obeso, cansado, fadigado, indisposto, a gente vai começar uma dieta anti-inflamatória. Aquela dieta pra organizar o sistema imunológico do paciente, organizar, tirar toda aquela gordura, aquela capa de gordura que tá dentro do paciente ali, entupindo as veias. É falar da gordura visceral, né? Isso. Que a gordura visceral é aquela gordura que tá ao redor das vísceras. Lá no consultório eu tenho a balança de bioimpedância, que ela dá o valor da gordura que está interna no paciente. Então, aquela gordura visceral ao redor do estômago, do fígado, que dá a estratos hepática, gordura no fígado. Então, existe. Nessa avaliação, a gente diz qual o valor que está. É a gordura visceral, aquela gordura também que está mais na região da barriga, que lá como na região da barriga. Então, aqueles irmãos que têm a barriguinha maior, que precisa diminuir essa barriga. Às vezes, até nem é gordo nos braços e nas pernas. É mais na região da barriga. E aí, a gente precisa quebrar essa gordura, porque corre o risco de quê? De infarto. De estar entupindo, às vezes, o coração. Quais são os alimentos que a gente vai combater isso daí? São aqueles alimentos de baixo teor energético. Por exemplo, baixo teor calórico. As frutas e as verduras, que são super nutritivas. Os legumes. Ovos, peixe. Eu adoro os ovos, porque são alimentos fáceis, práticos e que dão muita saciedade. E que têm um valor nutricional elevadíssimo. Alimentos como couve, que dá para a gente fazer um suco e um detox de manhã com o couve. O abacaxi e hortelã. E tomar de manhã cedo em jejum. É chás. Existem muitos chás que ajudam a tirar essa inflamação. Chá verde, chá de himbisco, de canela. A gente só tem que perceber se o paciente tem ou não pressão alta. Por isso que é importante o acompanhamento. Alimentos também verdes. Frutos e vegetais verdes. Que existem substâncias polifenóis que vão atuar para desinflamar o corpo desse paciente. Então, a gente prioriza uma alimentação mais natural possível, in natura ou minimamente processada. Que são aqueles da terra, natural. Como, por exemplo, a batata doce, a macaxeira. A carne, o frango, ovos, peixe e queijo são naturais. Todos os tipos de frutas, vegetais e legumes. A cenoura. O abacaxi, ele é muito desintoxicante também. Então, quer dizer, uma variedade de alimentos que dá para a gente estar colocando, desinflamando. Que faz parte da nossa rotina já, né? Todo mundo tem em casa isso. E acha fácil. Isso, e acha fácil. Uma das coisas que eu mais gosto, é por isso que eu sou crente. Sabe por quê? Porque se você comer aquilo só que Jesus fez, você vai viver 120 anos fácil. Isso. Comer só aquilo que Jesus fez. Irmão, nasceu, cresceu, deu fruto, pode comer. É raiz, raiz, vem da terra, coma. Vem do animal, Jesus disse, mata e come, Pedro. Aí você vai lá, mata e coma, Adriano, mata e come, Pedro, mata e come, Isla. Aquele boi, o frango, o peixe, até mesmo a carne de porco. Uma das coisas que eu gostei muito, que o Sérgio botou até bacon na minha dieta. Os irmãos ficam escandalos, você come bacon, bacon é gordura saudável. Você não vai comer um quilo de bacon, mas dá para encaixar. Na quantidade ideal, dá sim. E às vezes as pessoas têm até um certo medo, que acham que eu vou restringir, tirar tudo da dieta. Você não vai mais comer nada. E não, eu vou acrescentar em momentos específicos e fases. A gente não coloca o bacon logo de cara numa dieta. Mas a gente já vai acrescentando. Não coloca, porque às vezes a pessoa já está com excesso de gordura. Isso. Então, vamos dar uma diminuição na gordura. Lá na frente você come um bacon. E às vezes o paciente, além de estar com excesso de gordura, ainda é sedentário. Então, é um paciente... Às vezes também vocês chegam no consultório e dizem assim... Ah, Sueli, libere meu dia livre. Aí eu digo, não. Vamos logo ter resultado. Só tem direito ao açaí ou a uma refeição livre depois do culto. Quando sair do culto a comer algo que eu vou liberar os pacientes que eles vão ter uma rotina saudável. Então, é para quem? Aqueles pacientes que passam de segunda a sábado treinando e fazendo a organização da dieta. E aí, no domingo, a gente libera uma refeição livre. O que é aquela refeição livre? Comer algo que o paciente gosta, que é afetivo... Diga para eles que dia do lixo não existe, é uma refeição. Não, isso. Não existe... Comida não é lixo. É... Comida não é lixo. O pessoal diz dia de lixo... Não, você é uma lixeira, então. Isso. Você é um entúdio. Um dia livre para comer algo afetivo. Mas, claro, que dentro daquelas quantidades. Porque ninguém vai ficar em uma alimentação restrita. Até porque fica chato. Às vezes, tem muitos eventos. Ah, não vou comer isso porque eu estou de dieta. Não. Come mais pouco. Controla lá a quantidade na mente. Aquele... Uma fatia de bolo que, vamos supor, só tem bolo. Então, come lá uma fatia. Diminui a quantidade do que comeu no resto do dia. Não sabe por que vai para uma festa? Ah, vai ter um evento na igreja. E, às vezes, não tem só coisas saudáveis. Então, já reduz um pouquinho as calorias do que está consumindo. Virada de ano na igreja. Quando vira o ano, é comer assim. É o dia do ano que eu mais vejo comer na minha vida. É virada de ano na igreja. Porque você coloca aqui. 500 pessoas no culto da virada. Cada um não traz um prato indo e comer. Traz um atravessa. É tanto do comer. Então, você já sabe. Vai ter a virada do ano, passar três dias de jejum só na água. Eu não liberei isso não, viu? Passar três dias de jejum só na água, Adriana. Para poder consumir, né, Adriano? Mas o mais importante é equilíbrio. A gente tem que ter um equilíbrio. Tem que entender o nosso corpo. É muito importante o paciente entender a fase que o corpo dele está. A questão da refeição livre é muito legal quando você fala, por exemplo, da recompensa. A gente é muito ligado a isso, né? A recompensa. Eu tenho um negócio. Se você comer errado todo dia, as coisas começaram a ficar chatas. Isso. Não, eu como errado todo dia. Não deixe para você comer aquela coisa que é um pouco mais afetivo, como você bem falou. Eu gosto de comer uma feijoada. Tem gente que gosta de feijoada. Gosta de comer panelada. Que é muito nossa cultura, né? Isso. Panelada. O que mais, Adriana? Aquelas coisas bem que o pessoal come depois da vigília. É panelada. É aquele cuscuzão. Isso. Aquela coisa bem forte. Tem aquelas comidas assim que... E que a gente tem. Buxada. Daqui do Nordeste, né? Que tem essa sensação de que é forte e vai me dar saciedade. Mas aí tem muita gordura por trás desses alimentos. A gente também tem que ter esse cuidado. Porque, pessoal, pensem comigo. Vocês já passam a semana organizando a dieta, fazendo os treinos, tudo bem certinho. Para em um dia colocar... E perde tudo. Bota tudo a perder. Em um dia, por uma vontade, um desejo nosso de querer comer algo que nem é saudável, que o corpo nem está precisando para... Não, vou comer porque... Não, você nem precisa consumir isso. É essa a virada de chave que a gente precisa ter na nossa vida. Será que é algo que eu preciso, que o meu corpo está mesmo com fome necessitando? Porque não é algo nutritivo. Não é algo saudável. E não é algo que vai fazer bem para você. Depois que você... Como se você ficar com o peso na consciência. Para que eu fui comer isso? Então... Ixi, quantas vezes, rapaz. Eu passava a semana todinha. Chegava sábado. Eu começava sexta... Isso... Fases da minha vida. Você está achando que sempre foi... Sempre foi elogios da nutricionista. Foi não, meu irmão. Chegava lá... Quando chegava sexta-feira de noite. Não. Quarta-feira de noite. Porque o primeiro culto da igreja era quarta. Começava na quarta. Aí ficava triste a quinta-feira. Aí quando chegava sexta-feira de noite. Começava sexta-feira de noite. Aí sábado. Domingo. Os três dias. Sexta-noite, sábado e domingo. Comendo besteira. Eu estava para a segunda-feira. Todo pesado. Inchado. Inflamado. Todo inchado. Todo esforço que eu fiz a semana todinha. Foi todinha em vão. E quando chegava no mês seguinte para ver o percentual de gordura e de massa magra. A culpa era da nutricionista que tem errado a dieta. E pouco. E eu disse assim. Ô, Gabriel, você só perdeu isso. O que foi que você fez no seu mês? Vamos aqui, paixão. Então, leva a vender um carão. Porque eu exijo o melhor dos meus pacientes. Aí a Gabriela dizia. Ei, volte aqui para uma nova consulta. Não, deixa eu me esforçar mais. Não, eu dei umas deslizadas porque tem uns cultos. Eu disse, Gabriel, sempre vai ter culto. Sempre vão ter eventos na igreja. Eu sou crente. Eu vou ter culto o resto da minha vida. Isso. Então, sempre vai existir isso. Então, pessoal. O que é que vocês querem a longo prazo para a vida de vocês? Não é? Se adaptar a um novo estilo de vida. Ninguém aguenta mais ficar com essa gordura. Porque é algo que eu acredito que incomoda. Que a gente não se sente bem. Então, vamos sair da zona de conforto. Eu acho que a gente precisa tirar os nossos pacientes, os nossos irmãos da zona de conforto, do comodismo e avançar. Você quer que eu seja bem sincero e lindócio agora 100%? Olha para cá, irmão. Falar um negócio para você. Você é crente. Você vive dia após dia na batalha contra o pecado. Você não é feito para saciar seus desejos. E a comida tem um lugar importantíssimo na vida espiritual. A gente está nessa labuta aqui porque alguém comeu o que não devia. Alguém comeu o que não devia. Comeu a fruta do conhecimento do bem e do mal. Onde a gente está? Então, não pense comigo. Ah, eu preciso me dar esse prazer. Eu tenho um prazer em comida. Eu tenho um prazer em Cristo. A Bíblia diz, deleita-te no Senhor. Ou seja, tenha teu prazer no Senhor. E ele concederá o desejo do seu coração. Você vigia nas tentações sexuais. Você vigia nas tentações de bebida, de álcool, de festa, de fofoca, de coisa errada. Aí, por que você não vigia também na comida? Lembre que glutonaria é um pecado. Então, você ser guloso, comer além das contas, é simplesmente falta de domínio próprio. Se você não é capaz de discernir e ter senso de responsabilidade com aquilo que você come, Qual é a diferença da gente de um bicho? Que come por instinto. Que come pra saciar aqui e agora. A gente é um... Deus fez a gente... Nós somos as únicas pessoas capazes, da criação toda, de saber fazer discernimento. Então, muitas vezes a gente perde essa capacidade de discernimento na hora da comida. E digo pra você o seguinte. Quem quer mais ver você doente, dependendo de remédio, gastando dinheiro com remédio, com consulta, porque se alimenta mal? É o diabo. Eu falei pros irmãos o seguinte. Quem mais quer ver você doente, acamado, sem saúde nenhuma, é o diabo. Porque enquanto esses crentes aí estiverem com saúde, eles estão evangelizando, estão amando a família, estão passeando com o esposo, com os filhos, estão vivendo o melhor de Deus. Você quer acabar com tudo da sua vida, ter sua saúde? Como é que você trabalha? Como é que você vai pra igreja? Quantos irmãos aqui eu vejo, pela minha realidade de vida, pelo que eu conheço, que simplesmente uma mudança de vida já ia resolver 60% da vida dessa pessoa. É coisa que eu chego pra aconselhar, sabe? Aconselhamento de casais. Casal que não tem mais nada, que não consegue mais nada. A autoestima. A autoestima de mulheres, a autoestima de homens. A gente pega cada conselho e diz, irmão, se você mudasse um pouquinho, já melhorava muito, muito, muito. Principalmente, já que a gente tá falando em casais, isso tem que ser algo como pauta. Eu pergunto muito às minhas pacientes, como é que está a libido? Como é que tá o relacionamento do casal? Porque quando eu vejo aquele paciente lá, obeso, inflamado, aquela mulher, aquele homem, tem mulheres com autoestima baixíssima, que não conseguem nem ter um relacionamento saudável com o esposo, porque se encontra daquele jeito. Então, você que está ouvindo isso agora, existe tratamento. Eu sou muito aberta a ouvir o paciente, a entender o que levou. Claro que o Gabriel falou tudo isso, mas existem vários fatores que levou esse paciente à obesidade. Claro. E aí a gente vai tratar esses gatilhos emocionais que levaram você a estar como você está hoje. E aí já está aqui cuidando da parte espiritual, pois vamos cuidar agora da saúde física. Amém. E fazer o quê? E estratégias específicas para isso. Tirar você dessa rotina de sedentarismo dentro de casa. E às vezes o casal já está até muito estressado com o outro, porque a gordura faz isso. É estresse, é irritabilidade, é dor de cabeça. Então, é uma série de complicações metabólicas que o paciente sente e sofre e continua naquilo. Então, ele precisa sair dessa zona de conforto e mudar. Suelen, como? Procura ajuda. É isso aí. Tem que procurar ajuda. Faz avaliação nutricional. Vê quanto é que está o percentual de gordura e de massa magra. A gente traça um objetivo a médio, a curto prazo, médio e longo. Quantos quilos precisam ser eliminados de forma natural, de forma sem tanto sacrifício, que ele vá fazendo essas mudanças no dia a dia. Porque isso, pessoal, não é só em uma consulta que eu resolvo. Isso é um ápice de vida para o resto da vida. Então, sempre, mesmo eu colocando o paciente dentro de um peso ideal, ele, daqui a seis meses, a gente faz novamente, porque o corpo, ele já vai precisando de outros alimentos, de uma nova reserva energética, de uma nova estratégia, porque o nosso corpo, ele é esperto. Sabe o que é que o corpo faz? Quando ele percebe que o paciente está começando a queimar gordura, ele vai pegar essa gordura e ele começa a segurar, a armazenar, a não deixar mais o paciente perder aquele peso. Então, é como se no início a gente quebrasse aquele peso inicial, né, para motivar o paciente a... Ah, sua, ele já está ficando lento. Por que é que está ficando lento? Porque o corpo já percebeu que você está emagrecendo e ele já começou a ter estratégias para segurar essa gordura, acumular. No que ele começa a acumular, o peso, ele começa ali a ficar retido. E aí, quando o paciente, ele já está o quê? Cansado. Ah, não aguento mais fazer dieta. Não, não é que não aguenta mais fazer dieta. Isso aqui é o seu estilo de vida. Vamos avançar mais um pouquinho. Vamos intensificar a atividade física. Vamos mudar a dieta. Enjoou disso? Vamos colocar outros alimentos. E aí, começa a ter outras estratégias específicas para quebrar esse peso que está ali estabilizado. Exatamente. E aí, avança novamente. E é para o resto da vida. Tem pessoas que dizem assim, Ah, Suelen, é fácil para você? Porque você não diz, não. Eu estou todo dia com a minha dieta regrada, fazendo o meu exercício físico, dentro de uma rotina super puxada, sentada, atendendo os pacientes. Então, imaginem. Então, está todo mundo desse jeito. E a gente precisa o quê? Sair da zona de conforto, quando eu chego em casa de 7, 8 da noite, e fazer essa atividade física. Então, cada um vai olhar, vai esperar um horário específico para fazer isso. Não tem um tempo na semana. Organize no final de semana. E dá certo, pessoal. É fácil, Suelen. Não é fácil. O pastor Gabriel sabe disso. É difícil. É uma mudança que o paciente, ele precisa querer e está disposto a enfrentar. E nós vamos facilitar. É o pastor Gabriel orando. E eu lá acelero nesse processo. Jesus, ajuda esses crentes a viver mais. Eu cheguei para a galera. Isso eu não quero casar você de novo, não. Eu não quero casar seu marido de novo, não. Minha filha cuida da saúde. Porque seu marido é bonito, é charmoso. Se você morrer, ele vai chegar para mim e dizer, pastor, eu posso casar de novo? Eu falei, pô, a Bíblia diz que você pode casar de novo. Não morreu? Vai ficar solto aí para o resto da vida? Casa de novo. Pastor, você vai casar ele? Vai casar ela? Pô, vou fazer o quê? Não, você vai virar um monge. Vai virar um celibato. Nunca mais. Então vai casar. Então cuida sua saúde. E garanto para você o seguinte. No dia que você aceitou Jesus, você não sabia o que era a Bíblia. Você não sabia quem era Mateus, quem era Pedro, quem era Marcos, quem era João, quem era Paulo. Você não sabia o que era batismo. Você não sabia o que era Antigo e Novo Testamento. Então pode ser que esse conteúdo seja todo novo para você e você se assuste. Você dá um pulo para trás de e falha, meu Deus, tem tudo isso. O que é que você fez? Você procurou alguém para lhe ajudar. Procurou um pastor. Procurou uma igreja. Então, a gente consegue assim na vida em todas as áreas. Você vai começar uma coisa nova. Você tem que se cercar de pessoas que também estão no mesmo objetivo. O que é a igreja se não agrupamento de pessoas que amam o Senhor e querem um dia passar toda a eternidade com Deus? E cada um dá a mão ao outro e diz Poxa, meu irmão, tu pecou hoje. Não, vamos ficar nesse pecado não. Vamos se levantar. Você vai conseguir vencer essa tentação. Você vai conseguir superar tudo isso com Jesus. Então, talvez, você só está encarando as coisas de um jeito diferente. Pastor, você está querendo transformar. Como é que você vai fazer isso? Você entendeu que isso é importante? Como isso é importante para a sua vida? Você vai começar a se cercar de pessoas igual você fez na igreja. Quem aceitou Jesus? Vai domingo à noite para um bar ou para uma igreja? É para a igreja. Porque quem está num bar não está querendo ir para o mesmo canto de quem está na igreja. O caminho de quem está num bar, bebendo lá, o caminho de quem está numa boca de fumo, o caminho de quem está lá, eles estão buscando aquilo que para eles é importante. Saciar o prazer daquele momento. Quem está na igreja está buscando o quê? Mais presença do Senhor, conhecer mais a Jesus, para um dia morar com Ele. Então, se você quer começar algo saudável, você tem que começar primeiro a buscar alguém que entenda. Porque você não sabe de tudo. Ninguém nasce sabendo. Então, Suelen está aqui para lhe ajudar. Que é rico, está aqui para fazer a consulta. Se cerca de pessoas que também querem aquela cor mais saudável. Porque é o que mais acontece de boicote. Da família, dos amigos. Fazer dieta, mas tu é gorda. A vida toda está querendo ser magra agora? Marga de besteira. Bora ler o meu filóis? Você vai começar? Pera aí. Não, não. Mas deixa eu conhecer novas amizades, que eu sei pessoas que vão lhe ajudar. Entrar sempre em contato. Os irmãos, por exemplo, quando peca, manda mensagem. Pastor, e aí, o que é que eu faço? Inclusive, essa final de semana, recebi uma mensagem do irmão. Pastor, pequei. Ela manda. Não, minha filha, vamos orar. Semana que vem, a gente conversa. Jesus vai lhe ajudar a reerguer. Semana. Suelen. Quando está mandando mensagem, Suelen, destruí uma pizza, um sanduíche, comi um açaí, ainda botei uma torrada para dentro quando chega em casa. Isso. A gente vai facilitar esse caminho, esse percurso. Vamos ajudar. Suelen, não estou conseguindo seguir. Ou então, estou com uma dificuldade. O que é que eu faço? Estou mais ansiosa nesse momento. E a gente vai tendo estratégias específicas para o seu momento de vida. É necessário você querer essa mudança. Não é só eu e o pastor Gabriel, porque a gente está aqui para ajudar. Mas é necessário você sentir esse desejo no seu coração. Não, eu vou mudar hoje. Eu quero uma nova vida. Eu quero ser uma pessoa diferente. Ter mais saúde. Até para participar de mais coisas da igreja. Porque às vezes o cliente já está tão cansado, está tão fadigado. Fadigado das atividades diárias. Aquela gordura que nem consegue participar de mais coisas. Então, eu não vou só no domingo. Então, eu vou só na quarta. E aí, até isso, gente, para facilitar a sua rotina, o seu dia a dia. Quando você começar a ver esse peso diminuindo, o seu corpo responder a essa mudança de estilo de vida, você nunca mais deixa. Claro que vai ser o processo sempre bonitinho aqui, como nós estamos falando. Não. O processo é de altos e baixos. É como na vida. Eu traço, assim, uma linha com o paciente para mostrar o início, o meio e o fim. De quantos quilos ele precisa perder. Então, o início é aquela fase boa, né? Igual a paixão. Você está ali apaixonado por Jesus Cristo, né? Querendo vir para a igreja sempre. E está ali naquela fase ótima. De, não, eu quero estar ali. Está conhecendo aquele algo novo, né? Então, você está fazendo a dieta, fez a feira, planejou a rotina todinha da semana. Então, está vendo o peso sendo perdido. E aí, ótimo, né? Essa fase que eu vou... Me manda foto dos pratos. Aí, o parceiro está bem motivado. Ele me mandava tanta foto dos pratos, gente. Ele isla. Aí, todo mundo na motivação. Isso é o início do processo. Aí, de repente, nós vamos para o meio, que o meio é mais largo, né? Então, o meio é de altos e baixos. As mulheres têm TPM. Acordam com os meninos em casa. É problema de família, de marido, de filho. Gente, é tanto do problema que aparece que eu fazia assim. Mulher não tinha antes do início da consulta. Mas, de repente, aparecem esses altos e baixos de problemas, de uma série de complicações. Não, hoje eu não tenho tempo de ir para a academia. Hoje não deu tempo para cozinhar. Vou aqui comer qualquer coisa. Não. Vamos focar aqui. Essa parte do meio é a parte mais difícil do processo. Que é quando o paciente está naquelas dificuldades. Ou então a mulher está na TPM e os hormônios estão bagunçando a vida dessa pessoa. E aí, nesse meio, que é onde nós estamos, é onde o paciente precisa ter consciência. Então, você vai ter consciência de que você não pode voltar mais para o que você estava e que você precisa avançar. Precisa buscar esse caminho para chegar lá no final do peso que a gente propôs, porque a gente coloca metas. Então, na vida, a gente tem que ter metas. Então, você chegou naquela meta final lá para o seu corpo se adaptar às suas roupas, o seu dia a dia. Então, você vai chegar nesse final bem, feliz, disposto, mas que você percorre esse processo todinho. Gente, não é sempre que a gente acorda motivado. Verdade. Não é sempre que a gente acorda feliz, né, Paixão? Não é sempre que a gente está confiante. Ah, hoje eu vou, hoje eu acordei motivada para treinar e para fazer minha dieta. Não, a gente faz pela força da disciplina, pela força do hábito. A gente vai fazer por isso, pessoal. Então, não é fácil. E nos dias que a gente estiver baixo, você vai contar com profissionais para levantar novamente. Suelen, eu quero agora chamar a atenção. Eu queria sua ajuda numa parte prática. Eu sei que a maioria das pessoas que estão assistindo aqui vão, pelo menos, mandar uma mensagem, né, para a gente dar uma consulta. O QR Code está aparecendo aqui. Lembrando você, no caninho dessa tela tem o QR Code da atendente Suelen, da nutricionista. Então, se você quiser, e eu digo para você que vale a pena, pelo menos para você ter um norte por onde começar, para saber, entender a princípios da sua realidade, está aqui para você agendar a sua consulta. Está certo? Suelen, vamos lá. dica prática que vai ser bem geral já para essa pessoa começar nessa semana que ela está assistindo e já se sentir bem e dizer, rapaz, deu certo, deixa eu marcar uma consulta. Quais são essas dicas práticas da alimentação? A primeira, reduzir a quantidade dos alimentos que está sendo consumido. Então, tudo que você está consumindo hoje, você vai reduzir essa quantidade. Coloca quatro colheres de arroz, vai colocar duas. Coloca quatro colheres de cuscuz, aí coloca duas. Então, você vai diminuir as quantidades da comida. Essa é a regra básica. Está certo? Segundo ponto, eu quero que os pacientes hoje que estão nos assistindo já acrescentem uma fruta, pelo menos ao dia, em um lanche. Já para dar saciedade. Principalmente o lanche da tarde. Isso é uma dica. Porque geralmente o lanche da tarde os pacientes eles querem comer um bolo com cafezinho, um pão com cafezinho, um filóis. Então, nesse lanche da tarde você já vai acrescentar uma fruta. Certo? Uma dica ótima. E a terceira dica também que eu poderia dar é cuidado nos excessos no final de semana. Porque às vezes a gente até está arregradinho na semana e coloca tudo a perder no final de semana. Cuidado nessa refeição que a gente vai escolher. Porque imagine um mês com 30 dias. Então, se você errar todo final de semana já dá uns 8 dias, quase 10. Sábio e domingo. Sábio e domingo. Então, ter um controle no final de semana. Se possível, fazer algum exercício também no final de semana. Porque às vezes eu pergunto qual... Eu não aceito ninguém sedentário. A partir de hoje já faz algum exercício físico. Certo? Procura algo prático. Quantos dias você vai... Você faz algum exercício físico? Três. Irmão, se são 7 dias na semana você só faz 3 e os demais dias estamos fazendo o quê? Então, fazer algo nesse final de semana. Então, pode convidar até os irmãos a fazer um piquenique no parque. Aí todo mundo já vai, faz uma caminhada e o piquenique já é algo saudável. Já lê a leitura de Deus. Olha que coisa ótima. Eu gostei. Está aí. Vamos fazer? Isso. Bora? Se for, me avisa que eu vou também. O funcional gospel. Isso. E aí, já leva... A dica tem que ser poções saudáveis, né? Então, todo mundo vai levar alguma coisa nutritiva, saudável, para ser compartilhado depois do exercício físico. Então, excelente. E priorizar o café da manhã. Muitos pacientes, eles acordam... Então, a primeira refeição é a principal. Então, se você já acorda comendo e se alimentando mal, isso serve até para também o que nós não estamos nos alimentando espiritualmente. Então, se você acorda com a boa notícia, ouvindo a palavra de Deus, você não acorda mais disposto? Com certeza. Então, imagine você acordar, preparar aquele seu café da manhã nutritivo, saudável. Colocar no Bom Dia Jesus. Isso. Segunda, sexta, oito e meia da manhã. Enquanto já vai preparando seu café, você já acorda outra pessoa. Você não quer mais errar nenhuma refeição. É verdade. Porque você disse, já dei esse pontapé inicial pela minha saúde aqui agora, já fiz isso, já fiz minha caminhada, ou então ainda vou fazer. Está aqui meu café saudável, vou almoçar bem, vou jantar bem. E a última dica que eu posso dar também é fazer o jantar o mais cedo possível, porque muitas pessoas querem jantar de dez da noite, onze da noite. Não, vamos regular o sono. O sono é algo muito importante, porque a gente cresce, né? faz a hipertrofia, aquele ganho de massa muscular. Quando nós estamos dormindo e o emagrecimento também. Então, as pessoas que têm o que podem estar em casa à noite, jantam um pouquinho mais cedo, uma comida mais leve, mais nutritiva, saborosa, até umas sete, sete e meia, para não jantar muito tarde. E tem pacientes que querem comer de três em três horas. Não, nem sempre todo mundo vai comer de três em três horas. Ah, Sueli, eu não tenho ceia. Não, o que você vai comer no seu café da manhã, almoço, lanche e jantar, é suficiente para o seu corpo estar nutritivo, para o seu corpo estar saciado e é o suficiente que ele precisa por dia. Porque a gente só precisa consumir e gastar o que o nosso corpo queima. Então, se a sua taxa metabólica basal, que eu explico isso na consulta, é de 1.300 calorias. Então, o seu corpo só vai precisar daquela reserva energética. Não precisa de um consumo maior, porque se você consome a mais, você vai armazenar a gordura. Então, a regra número um foi o qual? Diminuir as quantidades da comida. Se eu pudesse dar alguma dica, seria essa. E que os nossos ouvintes, eles possam estar motivados para essa mudança, essa mudança de estilo de vida. Porque quando eles começarem, eles não vão mais deixar. É verdade. Irmão, na hora que você provar e ver de que comer é bom. Comer é bom, irmão. Comer é bom. Tem lá o vercípro, vai ver de que o Senhor é bom. Quando você comer aquilo que Deus preparou para você comer, você vai se sentir bem, vai se sentir saudável. Eu quero agradecer. Suelen, muito obrigado por ter vindo, viu? Deixa você se despedir dos irmãos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu me sinto muito feliz em poder compartilhar um pouquinho da nutrição, desse conhecimento com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Estou à disposição nas minhas redes sociais. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho lá também, eu por trás lá no consultório. Se quiserem perguntar à minha atendente como é que funcionam os meus atendimentos para vocês ficarem sabendo um pouquinho como é que funciona, o que é que está incluso na consulta, como é feita as avaliações, o planejamento alimentar. Então, estou à disposição para ajudá-los de coração aberto. e é um prazer estar aqui com vocês e eu quero agradecer aos meus pacientes, porque eu tenho esse carinho especial com esse casal. Inclusive, eles vão estar novamente e eu vou postar o resultado deles, viu? Tá bom. O antes e o depois, né? É. É um prazer. Muito obrigada. Queridos, Deus abençoe. Eu espero que esse podcast, mais esse podcast da série Saúde, tenha trago para você informação. Pega tudo que a gente falou nesses últimos dias falando sobre saúde, aplica a sua vida. Pastor, eu não vou conseguir aplicar tudo de uma vez. Vai devagarzinho. Vai dando passos. Pede ajuda das pessoas para elas poderem pegar na sua mão e você caminhar. Eu sei que o desejo do meu coração é que toda essa série possa trazer mais saúde para você, para você viver bem. Porque eu saí de um extremo que não tinha nada de saúde em mim para hoje estar saudável. E eu vejo como isso foi bom para a minha vida com Deus, para a minha família, para o meu casamento, para a minha paternidade com o meu filho. Eu tenho certeza que você também vai experimentar o bom de Deus e vai estar apto para isso. Eu quero que você pegue tudo isso, anote o que ela falou. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o QR Code e que você seja abençoado. Ah, só fazer um pedido. Quero pedir a você que curta esse vídeo agora e compartilhe com no mínimo 10 pessoas. Se não for inscrito, se inscreva aqui embaixo. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio do Pão da Vida Cash. Tchau, tchau, gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.